Olá pessoal, sou o Mário Trentinho e vamos para mais um Gestão e Projetos, é isso aí. O assunto de hoje é o Prince 2 ou Prince 2, uma metodologia muito bacana que várias pessoas estão falando por aí, chegam às dúvidas e eu quero comentar um pouquinho sobre isso para você. Em primeiro lugar, é importante você saber, não custa relembrar, eu já falei várias vezes em outros vídeos, que é muito importante que você conheça mais do que um método de gerenciamento de projetos, mais do que uma abordagem, mais do que uma metodologia. Por quê? Porque cada um dos projetos, eles têm diferentes necessidades e pode ser que para um tipo de projeto funcione melhor uma metodologia ágil, por exemplo, como o Scrum, você pode utilizar outras abordagens, você tem metodologias proprietárias e o Prince 2 ou Prince 2 é uma metodologia desenvolvida no Reino Unido em mais ou menos ali 1996, salvo engano, ela antes era cuidada, criada pela OGC, o Office of Government and Commerce e agora é acreditada pela Axelos, que é quem cuida dos manuais, materiais e também da certificação Prince 2, Prince 2. Você tem duas certificações aqui, o Prince 2 Foundation, o Prince 2 Practitioner e você tem ainda as certificações voltadas às outras áreas, como o Managing Successful Programs para gestão de programas, você tem o Management of Portfólios, Management of Risk e muita coisa bacana, boas publicações vindas da Axelos. Bom, para você que já talvez esteja familiar com o Guia PMBOK, com o PMI e com a certificação PMP, que é talvez a mais conhecida e uma das principais certificações em gerenciamento de projetos do mundo, você deve estar se perguntando, poxa, mas por que eu preciso saber Prince? Será que isso vale a pena mesmo ou não? Bom, existem muitas pessoas certificadas Prince no mundo, embora no Brasil não seja uma metodologia tão conhecida assim, mas você vai especialmente para a Europa e outros países, parte do Oriente Médio também, a certificação Prince, ela é muito procurada e muito requisitada. E algumas das coisas que eu gosto no Prince 2, no Prince 2, eu fiz essa certificação lá mais ou menos para 2010, salvo engano, ainda era OGC, e aí depois você precisa renovar sua certificação também, manter as certificações junto a Axelos. Eu sempre gostei muito da divisão de papéis e responsabilidades que existe lá no Prince 2. E nesse vídeo eu quero falar para você rapidamente sobre os sete princípios, princípios, então o Prince 2 está organizado em princípios, em temas e em processos. Você tem sete de cada um desses, sete princípios, sete temas, sete processos. E o que eu acho muito bacana é essa questão de você ter os princípios, porque os princípios são como diretrizes, como grandes orientações. E o primeiro princípio que a gente tem do Prince é a justificativa continuada de negócios. Quer dizer, nenhum projeto na metodologia Prince 2 vai nascer sem ter uma justificativa de negócio, sem ter um business case. E não é só fazer o business case, é uma viabilidade, é um termo de abertura. É a justificativa continuada durante todo o projeto. Então a cada fase, a cada período do seu projeto, você precisa revisar o business case novamente. Esse é o primeiro princípio e ele é muito bacana. O segundo princípio, que faz parte também de outras metodologias, assim como o próprio Guia Pembó, que fala um pouco disso, é aprender da experiência. Quer dizer, toda vez que você começa um projeto, utilizando a metodologia Prince, você deve buscar informações do passado. Você deve buscar checklists, histórico, informações organizacionais que permitam a você aprender do passado, para a gente não cometer os mesmos erros que tivemos em projetos anteriores. Esse é o segundo princípio. E o terceiro princípio é exatamente aquele que eu estava falando, a questão de definição de responsabilidades. Então uma das maiores dificuldades, agora mesmo eu estava em uma reunião de projeto aqui, em que o pessoal estava reclamando da dificuldade, nós estamos aqui falando de uma organização que está se transformando, e essa organização era uma organização mais funcional, agora está ficando projetizada, e existe uma confusão muito grande entre os papéis, quem faz o que e tudo mais, e eu perguntei para o gerente de projeto qual o papel dele, se as responsabilidades estão claras, se ele tem o job description dele, e ele falou, poxa, mas não sei exatamente quais são as minhas atribuições, a gente faz um pouco de tudo aqui, mas não está muito bem definido. Isso é errado ali, ou isso é terminantemente proibido, conforme a metodologia o Prince 2 ou o Prince 2, você tem que ter os papéis e responsabilidades definidos. Você tem os papéis de quem é o sponsor, se houver um comitê para isso, papéis do gerente do projeto, papéis dos líderes de equipe, da equipe e assim por diante. Então define quais são os papéis e responsabilidades, definir os papéis e responsabilidades é o terceiro princípio que a gente tem no Prince. E uma outra coisa que é bem bacana, que eu acho que de certa maneira, talvez até as abordagens ágeis tenham pegado um pouco de inspiração no Prince 2, isso é a minha opinião, não sei se é a realidade, mas o Prince 2 sempre teve um princípio chamado gestão por estágios, ou gestão por fases. Quer dizer, você faz aquele planejamento macro do esqueleto do seu projeto, um macro planning, e aí em cada estágio você inicia o estágio, ou a fase, você planeja aquilo lá em detalhes, você finaliza o seu estágio, e somente depois disso é que você autoriza o início do próximo estágio. Então a gestão por estágios, ela permite a gente compartimentalizar ou dividir o nosso projeto em pedacinhos menores e mais gerenciáveis. Esse é o quarto princípio. O quinto princípio, que é muito bacana também, é a gestão por exceção. Então essa gestão por exceção significa que o patrocinador, ou o comitê, ou o escritório de projetos, qualquer que seja o nível diretivo do projeto, ele vai delegar a autoridade para o gerente do projeto, e uma vez que ele delegou essa autoridade, ele coloca limites para isso. Então, por exemplo, gerente do projeto, você vai cuidar de todas as informações, vai cuidar do cronograma, vai cuidar do orçamento, se estiver em uma faixa de mais ou menos 5% de atraso ou de custo a mais, você mesmo pode tomar a decisão e não precisa vir falar comigo. Então essa gestão por exceção significa que o gerente do projeto só vai precisar ir falar com o patrocinador se tiver alguma coisa que foge a sua autoridade. O que é uma coisa muito bacana, porque dá a agilidade do projeto. Eu tenho um outro projeto agora acontecendo, em que essa delegação é muito interessante, porque o gerente do projeto, ele não consegue estar o tempo inteiro com o patrocinador, até porque eles estão em cidades diferentes. Mas ele toma todas as decisões dentro do seu limite de autoridade, e depois simplesmente informa ao seu patrocinador que está tomando aquelas decisões. Mas, muita atenção, é preciso para isso funcionar que a gente tenha os papéis e responsabilidades definidos, que é o princípio anterior, e que a gente tenha essas exceções, gestão por exceções muito bem clara também. E aí nós temos um sexto princípio do Prince, que eu sempre achei muito bacana, vindo do meu background, da minha experiência, que é engenharia. Então na engenharia a gente tem um foco muito grande em produto, engenharia de sistemas, em arquitetura, um product-based breakdown structure, uma árvore de produto. E o sexto princípio do Prince é que você tenha um foco em produto. E o Prince, nesse sentido, na minha opinião, é uma das metodologias mais robustas em termos de requisitos, em termos de especificações, em termos de definição do produto. Combinada com os conhecimentos de engenharia de sistemas, que você tem no Systems Engineering Body of Knowledge, ele é muito poderoso para a gente poder fazer gestão de projetos de infraestrutura, projetos complexos, projetos TI e outros projetos que exigem esse foco em produto. E por fim, o último princípio, o sétimo princípio do Prince, é a adaptação ou tailoring. Então, assim como outras metodologias, o próprio Kepenbock menciona isso e várias outras metodologias, que não existe simplesmente um one-size-fits-all, não tem uma coisa ali que sirva para todos os projetos. Cada projeto tem as suas particularidades, e aí vem as nossas chamadas necessidades de tailoring. Então, tailoring ou adaptação, quer dizer, um projeto que for menor, você pode simplificar os processos, ou um projeto que tenha um peso maior de determinado princípio, ou de outro princípio, você vai fazer as devidas adaptações para que o seu projeto nem seja burocratizado demais, mas que ele também não fique solto, perdido por aí, sem estrutura. Então, isso é a visão geral, agora rapidinha sobre os sete princípios do PRINCE. Vou falar um pouco mais sobre essa metodologia, atendendo a pedidos, recebi questionamentos sobre isso. E o questionamento também que veio para mim é se vale a pena fazer a certificação PRINCE. E eu julgaria que vale a pena, embora no Brasil pouco conhecida, mas você que está procurando, por exemplo, vagas no exterior, você vai ver que muitos países privilegiam a certificação PRINCE, e às vezes até um pouco mais, ou em detrimento da certificação PMP. Eu vi algumas vagas, tem colegas nossos e brasileiros trabalhando, por exemplo, nas Nações Unidas, na UNOPS e em outras organizações mundiais, em que o PRINCE é um pouco mais valorizado do que o PMP. Embora, de certa maneira, em uma escala mundial, eu acredito que a gente tem muito mais pessoas certificadas PMP, e que essa certificação é um pouco mais reconhecida no mercado, até pela presença do PMI. Mas aqui não é uma questão de comparação do que é melhor, o que é pior. Cabe a você, obviamente, planejar suas certificações, planejar sua carreira, não é simplesmente sair fazendo os exames. Mas, acima de tudo, que quanto mais variado for o seu repertório de metodologias, melhor preparado você vai estar para os desafios do mercado de trabalho. Então, tem projetos em que a gente pode combinar a PRINCE com o Guia PMBOK, com o próprio Ágil, com outras ferramentas, e que isso vai te dar um benefício maior do que simplesmente você ter uma única abordagem que nem sempre vai funcionar para todos os projetos. Legal? Bom, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.